Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitonha, a Operação Boemia prendeu uma mulher na posse de máquinas caça-níqueis, contendo dinheiro e encontrou um adolescente portando arma branca dentro do bar. Deixa eu chamar o Fantônia. Boemia, aqui me tens de regresso. Será que seria alusão a isso, Fantônia? Exatamente, Necomedes. É uma alusão realmente. Mas só que a que me tens de regresso não é o Boêmio, não. É a polícia para garantir a segurança dos estabelecimentos comerciais, a paz e a tranquilidade. A Polícia Militar fez uma visita tranquilizadora, nada, né? Foi uma visita técnica. Isso por conta daquilo que a gente sempre fala aqui, Necomedes. Se o Curioca cantar, a polícia vai trabalhar. Diz que a denúncia funcionou e a polícia recebeu informação de que no estabelecimento comercial existiam máquinas caça-níqueis. E aí a polícia foi até o local. E lá chegando, Necomedes, eles visualizaram uma pessoa que estava em comportamento duvidoso e resolveram fazer uma abordagem. Olá, como vai? Tudo bem? Boa noite. Cumprindo aqui. Aí o cidadão começou a ficar nervoso e foram fazer uma verificação. identificaram que tratava-se de um adolescente de 15 anos e estava com uma faca na cintura. Ué, Necomedes, você é menino criado na roça, você sabe. Para que um adolescente de 15 anos vai estar com a faca na cintura? E aí ele não soube explicar o que fazia com essa faca na cintura. E aí procuraram, evidentemente, solicitaram. Falaram, não, então quem é o seu responsável? Cadê seu pai, sua mãe? A mãe era justamente a dona do bar. E aí o que aconteceu? Ela foi levada à delegacia por conta da situação desse adolescente de 15 anos. A segunda responsável pelo bar, ela não tinha chaves do cadeado das máquinas caça-níquees. Então foi estourado o cadeado e recolhida a quantia de R$ 530. A mulher foi levada à delegacia por conta da contravenção. Falava ali da contravenção penal, né? Que é um instituto também do direito penal. Que é próprio às coisas que não são consideradas crime, né? Crime, né? Fão Antônio vai falar? Fão Antônio, complementa, meu amigo. O que tem que se ressaltar aqui é porque essa senhora, ela não soube também dar explicações porque que o adolescente estava com essa faca na cintura, dentro do estabelecimento comercial. Essas máquinas caça-níquees estavam em vários ambientes diferentes, com dinheiro. Então, por essa razão, a polícia recolheu as máquinas, recolheu a faca. Nós temos a imagem aí da faca. Que faca, hein, Nicomédias? Para estar na cintura de um adolescente? Tática, né, Fão Antônio? Misericórdia, né? É. Tática, né?